A CIDADE NO BRASIL Ryan, em Faro, há duas semanas, como é que foste recebido pelos teus companheiros de equipa? Fui recebido muito bem, é um grupo tranquilo, boas pessoas, bons jogadores, então fui recebido muito bem. Em relação à nossa cidade, já conhecias Faro, o que é que achas da capital do Algarve? Sim, eu conheço um pouco só da cidade, ainda tenho muito para saber sobre a cidade, mas até agora eu gosto muito, é muito tranquilo, tem muita coisa para fazer e está tudo bom. Em relação ao Farense, já tinhas ouvido falar do Farense, falamos do clube, como é lógico, qual é a tua primeira opinião sobre o suporte do clube de Farense? Eu já sei que é um grande clube aqui em Portugal, nos últimos anos teve alguns problemas, mas agora o objetivo é que o Farense volta para onde é que deve estar, na primeira liga, um dos maiores clubes aqui em Portugal. Porquê o Farense? Por isso, porque sabia que é um grande clube e o ministro e o presidente falou comigo e disse o projeto do clube e como é que estão as coisas aqui, os objetivos para esta época e foi a melhor opção para mim. Em relação ao futuro, projetos pessoais, vês com bons olhos o regresso à tua seleção, à seleção da Escócia? Claro, isso tem um objetivo de toda a gente, desde miúdo, toda a gente quer jogar pela seleção, mas só estou a pensar agora no Farense, neste momento eu quero jogar, quero ajudar esta equipa e depois vamos ver.